Segunda-feira, dia 4 de março, lançada oficialmente a Expo Juína 2024. E hoje a gente vai ficar sabendo como irá funcionar a entrada, as cartelas, a premiação do bingo. E olha, tem uma super novidade para esse ano de 2024. Assim como os comentaristas, locutores, animação, camarote prime. Acompanhe agora. Nós temos um empresário, além de profissional amigo, o Marco Mioto. E ele tinha esses artistas em mãos, com exceção da Lauana, que vai fazer Santa Carmen no sábado. E aí pegamos uma carona e contratou. Eu acho que é um artista. Hoje em São Paulo eu já tive a informação que o Hugo e o Guilherme estão em primeiro lugar. O Luan Pereira está nos Estados Unidos numa turnê. E eu estou feliz porque o povo gostou e a gente também está gostando por isso. Agora, Cabeção, quem será o locutor que vai fazer a atração do rodeio? Márcio Alexandre e Valtinho dos Santos. Esse é o que vai para a galera, que gosta de brincar. E a gente sempre trouxe locutor técnico para um rodeio técnico que faz igual Barretos. E o comentarista do rodeio deste ano? Isnar Ribeiro. Isnar Volta, né? No ano passado trouxemos o Cacá, que começou tudo. Eu gosto, particularmente, eu frequento Barretos, eu gosto do Cacá. É um cara espetacular, o nível dele é sensacional, culto e tal. Mas é bom mudar. Todo ano, se a gente pudesse mudar e tivesse profissionais à altura, poderia mudar mais. Mas é bem restrito. E terá a tradicional cavalgada deste ano? Sem dúvida. No dia 3, né? Vamos lançar ela aí no Instagram. Dia 3, uma cavalgada, desfile, a praça aqui do ginásio de esporte. Queremos lotar as avenidas, como sempre. Isso aí não tem dúvida. E relacionado à montaria, como que está? As equipes já estão se organizando? Já estão entrando no consenso? A equipe já está contratada. A Liga Nacional de Rodeio, que é a etapa de Barretos, que antecede Barretos. E com cinco vagas para Juína, para os montadores de Juína. São 25 montarias. A equipe de Salva a Vida é a mesma que trabalha em Barretos, no Internacional. O Juiz que faz o Internacional, da Liga e de Barretos. Então, os melhores profissionais, as melhores coisas. Está difícil e estou sendo cobrado. Os palhacitos, que nem falam, o Márcio Alexandre, que a gente tem dificuldade. Esses têm muito pouco. Dá trabalho mais do que eles brincam, né? E a premiação da cartela para este ano? Quais vão ser os prêmios? Em carro zero quilômetro. Estamos conversando com a empresa de Juína, agora, nesse exato momento, e uma empresa de Vilena. O que for melhor, nós vamos dar um carro zero quilômetro. Está para definir a marca, entre um da marca da Toyota ou da Fiat. Entendeu? Um carro popular, mas é zero. Eu acho que o povo de Juína acostumou com o carro, vão voltar a ser o carro. Então, aquele que não gosta de rodeio, mas gosta de concorrer, pode comprar a cartela que vai concorrer da mesma forma. O valor das cartelas é R$ 140,00 para pagamento em dinheiro, PIX ou débito. Ou, no parcelamento, vamos estar parcelando em até 10 vezes. Lembrando que tem que verificar as condições da operadora de crédito. E, a princípio, vai ser liberado a partir de amanhã. Vai ser o Vale Cartela, que daí vai ser trocado futuramente pela cartela física, né? Que vai ter o bingo e tal, né? E os pontos de venda serão a PQ Celulares Loja 1, PQ Celulares Loja 2, Prego Agropecuária e aqui no Sindicato Rural. Os ingressos do Camarote Prime já estão liberados nos pontos de venda. O ponto de venda é aqui no Sindicato Rural, no Juína Fest, também lá no Bruninja e pelo site bilheteagora.com.br. O lote promocional, ele é limitado, R$ 250,00, poucas unidades. O lote vai poder ser virado várias vezes durante o dia, porque a procura está muito, o pessoal está atrás. E é isso aí. O Camarote Prime esse ano, a gente quis caprichar ao máximo para todo mundo que vai prestigiar a festa, né? Então a gente vai ter vários shows. Na quarta-feira vai ter show dos meninos de Juína, que é o Alex e Natan. Vamos ter o Felipe Brito na quinta-feira, que é um DJ de fora. Vamos ter na sexta-feira o Pedro Lucas e Vinícius, que é um show nacional, vai estar dentro do Camarote Prime. E o Joy Maia no sábado, que também é um show nacional. Então vai ser várias atrações incríveis lá no Prime. Com relação à alimentação, bebidas? Então, agora falando da praça de alimentação lá fora. A gente quis manter a qualidade que teve ano passado, então a gente vai ter o pessoal de Juína, com alimentação muito boa. Gente do estado, inclusive até pessoas que vêm de fora do estado para trazer uma alimentação boa para a praça de alimentação. E todo mundo comeu uma comida boa, diferente, né? Quem estiver no parque de exposição vai gostar muito do que a gente vai trazer para eles.